Estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Eu sou hoje, eu sou ex-presidente do SERCA, que é uma associação, e eu sou tesoureiro hoje da FEBRAPS, que é a Federação Brasileira de Criadores de Pássaros Silvestre, no estado de São Paulo. Explica pra nós um pouquinho, já que você falou disso, explica pra nós do que se trata cada uma dessas siglas e o que é esses clubes que você acabou de falar. Pra quem não é negro, pra quem não conhece, ficar por dentro do que se trata, do que cuida. Tem várias associações do estado de São Paulo, no nível Brasil. Aqui nós temos, em São Paulo, tá gente, aqui mais ou menos próximo de nós, tem o SERCA, tem a associação de Santo André do Meu Amigo Negro, um abraço pro Meu Amigo Negro. Zenit, também meu amigo lá de Mogi das Cruzes. Nós temos em Jacarei, temos em Santos, Guarujá, temos em Campinas, Jundiaí, Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Marília, Arassatuba, Baulu, Sorocaba, se eu esquecer de alguma, vocês me desculpem, gente. Tem no Paraná. Então o que acontece? Essas associações, elas são especializadas em quê? Você, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu quero adquirir uma ave, que seja, no caso, uma Sabiá, que está cantando, um trincafé, um picudo, ou curiol, outras aves silvestres, não exóticos. Então o que acontece? Eu vou nessas associações, ela vai me orientar, qual é a maneira de eu se cadastrar, para estar apto a adquirir uma ave. Então hoje tem a LC, antigamente a IBAMA, todo mundo fala IBAMA. Depois da LC, que é uma lei complementar 140, os IBAMA passam poderes para o Estado sugerir sobre a matéria ambiental. Então no caso do Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente. Então você tem que ter uma documentação que é comprovante de endereço, você tem CPF, RG, vai necessitar de uma foto, você vai pagar uma anuidade para essa associação, ela vai te cadastrar, você vai ter uma relação nesse órgão competente, que você vai estar apto para poder criar atrasados. O que é a federação? A federação hoje, ela representa as associações nos órgãos competentes, referente à matéria ambiental, alguma legislação que tenha a IN10, instituição normativa no IN10, se for sair alguma lei complementar, alguma coisa, a federação está lá representando os associados e em primeiro lugar as associações. Para poder tratar junto aos órgãos competentes, hoje no Estado de São Paulo tem o GTA, isso vem desde 2001, mas a partir de 2014 começou a ser cobrado. E hoje uma ave, por exemplo, se eu for num torneio, eu tenho que ter esse GTA, é a guia de transporte animal, não é emitido com o Imbano, mas com o Imbano te dá uma licença de transporte. Fora essa licença, você vai retirar o GTA. Transferir o passo para outro Estado também, de avião e tal, para você ter esse GTA. Sim, mas aqui dentro é muito importante. Agora que o torneio também necessita. Desde 2001. Desde 2001 já está comprando. Não era cobrado. Isso é fora a Secretaria do Meio Ambiente. Quem cobra é a agricultura. Para você colocar o pássaro dentro do seu carro e se dirigir até um torneio que esteja acontecendo em algum lugar, primeiro você tem que fazer o GTA desse pássaro. Primeiro lugar, qual o primeiro passo? Quem é cadastrado tem que ter primeiro lugar dentro da sua residência. A relação de passareformes atualizada. Não adianta você fazer uma transferência. Um exemplo, pega o anel 001, por exemplo, do transferência para o André. Certo? Ele deu o aceite e passou com a relação dele. Não adianta eu ficar com aquela relação antiga que está constando anel 001. Automaticamente, quando ele deu o aceite, eu sou obrigado a tirar uma relação atualizada. Ou eu, o seu sócio de uma associação, ou não tem impressora, você vai lá, quero duas, três vias. Eles vão dar, você tem que manter a sua residência. Para ir para o torneio, hoje, vou te falar, existe a empresa promotora, que vai ter um cadastro junto ao GDAV, que a gente fala que é o órgão competente, cadastro de agricultura. Eu vou, eu retiro minha relação, minha guia de transportes, passo para a associação. Ah, primeiro lugar, desculpa, você tem que levar a sua ave num veterinário credenciado para retirar o laudo veterinário dessa ave, que ela está apta a participar do torneio. A sanidade de saúde dela total. A sanidade dela total. Aí você paga uma taxa que é de 14 reais, e tem outros custos, né? Até para fazer o GDA tem que fazer esse exame desse exame. Aí, você está com esse GDA, você se dirige ao torneio, você entrega ao veterinário competente, sem esse GDA você não participa do alberito, lá depois é emitido um GDA de retorno. Para transferência de aves, é necessário GDA. Para envio de aves, para outro estado, é necessário GDA. Então, a realização está pedindo até nota fiscal. Ô Danone, deixa eu te falar uma coisa. O que você está falando, eu estou entendendo bem, mas eu quero entender o seguinte, para ficar claro. A pessoa que é associada a clube, tem todo esse trâmite que você está falando. Agora, aquela pessoa que só tem aquele sistema do CISPAS, aquele cara que só se associou ao CISPAS, e não está associado a nenhum clube, ele pode também levar um pássaro campeão, um pássaro dele que canta bem, para participar de um torneio, se pode, como é o caminho para esse cara, que só tem o CISPAS, ele não está associado a nenhum clube, não está associado a nenhuma federação. eu queria saber qual é o caminho, queria que você explicasse para nós aí. Eu vou falar para você qual o caminho, ele tem que ser associado, porque se ele não for associado, não for federado, ele não participa. Não participa com nota fiscal? Primeiro, se ele for, eu sou do CISPAS, eu não quero fazer parte de nenhuma associação. acaba ficando inviável para ele. Por quê? Porque ele tem que ter cadastro no GDAV, que é um antecedente do GTA. Ele vai ter que ter tempo para o quê? Pagar taxa, entrar no sistema, ele vai ter que ir lá no parque, no caso de São Paulo, é o parque da Água Branca. Água Branca, lá da Barra Funda. Barra Funda, lá retirar. Então assim, vou dar um exemplo para vocês. Você perde um dia para fazer isso aí? Uma anuidade de associação, vou dar um exemplo, de 350 a 400 reais. Só resumindo o que você está falando, o cara que é só do CISPAS, ele não tem condições de participar de um torneio. Não tem condições. Fica melhor para ele, fica mais barato para ele, até em questão de tempo, locomoção e tudo mais, como você está explicando bem, ele se associar a algum clube, se ele tem a pretensão, né, de participar de algum tipo de torneio. Eu vou explicar para vocês assim, qual que é a realidade. não só do torneio. Antigamente se pensava muito em torneio. Vamos pensar hoje no coletivo. A nossa categoria de criadores de pássaros é uma categoria desunida. Por quê? Vou te dar um exemplo, assim. Fiscalização foi na casa do André. Ele levou a multa? Ah, eu não estou nem aí. Ele levou a multa? Vou ficar quieto. Mas mal é que eu levo a multa, eu saio cobrando. Ou a federação não faz nada, a associação não faz nada. Primeiro lugar, quem cria uma ave, quem é federado, uma associação, nossa categoria vai ter força como ciumino. Um exemplo que eu vou te dar, eu te estava falando hoje, antes. Uma associação, vou dar um exemplo, vai 250 reais por ano. Por ano. Se você dividir por 12, 20 reais. ô gente, vamos colocar 22, 21 reais, vai? Por mês. Você tem dois, três funcionários à sua disposição, você tem uma associação que está federada, que vai brigar para a sua categoria. Agora, é assim, eu não quero fazer parte de uma associação, de uma federação. Então, eu não tenho. Um exemplo que nós tivemos há pouco tempo agora. As anilhas foram suspensas a fornecimento de anilhas. Muita gente saiu cobrando associação, federação. Você é federado, associado? Não. Sendo pouquinho. Como você está cobrando? Então, como que vamos ter força? Através de todo mundo, fortalecendo as associações da sua região. E fortalecendo a federação. Hoje, o GTA Eletrônico está aí, com o trabalho de várias entidades que teve. Foi um trabalho árduo. Por quê? Essa lei era de 2001. Em 2001, quando foi chamada a federação para se explicar o que que acontecia, ah, não. GTA 1 não deram bola. Em 2014, teve associações que ficaram, fecharam, não fizeram mais torneio. Então, hoje, existem legislações. Não é como antigamente. Porque quem cria é um criador. Passarinheiro, aquele que vai lá no mato caçar. Que não é o nosso caso, que não faz parte da nossa categoria. Temas de fecharam. Temas de fecharam. Temas de fecharam. Tchau.